Venha conhecer a Bavo Giovanni Pizzaria da Avenida Luiz Dumont Vilares. Além das pizzas tradicionais, temos receitas especiais como a Paulo Coutrin, com autêntico presunto de Parma. De domingo à quarta-feira, atendemos também no sistema de rodízio com o preço de R$ 14,90 por pessoa. Às terças-feiras, Double Shopping. O segundo shopping é por conta da Brahma. Às quintas-feiras, saxofonista toca ao vivo e aos sábados, os mágicos fazem shows de mesa em mesa. Venha comemorar o seu aniversário aqui na Bavo. Faça uma reserva acima de seis pessoas com antecedência. Que o bolo e o espumante para fazer o brinde é por nossa conta. E tenha a nossa promoção de férias. Até o dia 28 de fevereiro, o nosso delivery está com 30% de desconto. Telefone 3569-8878, Avenida Luiz Dumont Vilares, número 717, ao lado do Sesc Santana, em frente ao Hotel Mercury, Jardim São Paulo.